Daniel Parcianello assume o lugar de Vladimir José Ferreira. Daniel é empresário do ramo da construção civil em Pato Branco. Tem sólida formação na área. Além de engenheiro civil, também é engenheiro de segurança do trabalho. Já era servidor da pasta na área de projetos. Fala em agilizar os serviços. Queremos modernizar esses processos de alvará, abitse e também obras públicas. E para isso a gente quer eliminar um pouco de papel. Claro que isso não vai acontecer de uma hora para outra, mas a intenção já é começar a implantar alguma coisa mais moderna nesse sentido. Entre as prioridades, a construção do Teatro Municipal de Pato Branco no mesmo local onde havia o anterior, que foi destruído pelo fogo há quatro anos. Teve alguns problemas nessa questão dos projetos, que foram resolvidos agora e vai entrar em licitação ainda esse mês. Tem assim sobre o teatro entre agora e um possível final de obra. As pessoas sempre perguntam, bom, quando que teremos teatro em Novo em Pato Branco? Olha, o que eu tenho para dizer é o que a gente vai licitar agora. Outra prioridade, a construção do novo centro de eventos no Parque de Exposições, que já está em obras desde a administração anterior. Existiu a pandemia que veio nos atrapalhar nessa questão, então todas as empresas vieram pedir um reajuste de valor, está na lei, a gente é obrigado a fazer. Existiu esse reajuste de valor, foi aprovado pela Câmara, e a gente solicitou um novo cronograma, porque eles estavam atrasados também. A empresa estava atrasada e eles me forneceram agora, por último, até setembro eles pretendem nos entregar essa obra. Para a obra ter sequência, foi necessário um reajuste de mais de 40% no valor original. A previsão inicial antes da pandemia seria de um gasto de R$ 11,8 milhões, mas com o aumento dos custos, foi aprovado um aditivo de R$ 5,688,000. Agora a obra vai custar R$ 17,5 milhões. Vai ficar assim, como mostram as imagens de projeção cedidas pela Prefeitura. Um grande centro de eventos com 8.136 metros quadrados. Daniel Pazianello falou ainda sobre a sonhada bacia de contenção do bairro Bonato, iniciada na gestão anterior. A obra é fundamental para impedir que alagamentos sigam sendo registrados. Eu preciso desenvolver um estudo agora para poder analisar novamente essa bacia para poder resolver esse problema definitivamente. Então vai levar um tempo, nós precisamos contratar uma empresa que faça esses levantamentos para a gente poder fazer o ajuste nesse projeto e terminar essa obra. Sobre as obras no entorno do Pato Branco Shopping, que será inaugurado nos próximos dias, o novo secretário falou da abertura de uma nova rua. Existe também um plano para nós ligarmos a rua Olindo 7, ligarmos ali o Pinheiros, o Vila Isabel, lá no shopping, vai dar quase na frente do shopping lá. Então vai começar agora o licenciamento ambiental para isso.